Ai ai, Hulk gostar de andar de bicicleta, Hulk ser muito biciclista Galera, parece que hoje nós vamos ser o incrível Hulk e ele infelizmente vai ser preso aqui no mundo do GTA V Se você estiver curioso para saber como que essa história toda vai se desenrolar e como que isso vai acontecer Assiste o vídeo até o final e bora ver hoje mesmo como que esse Hulkzão vai ficar preso, vambora Ai ai, Hulk gostar de brincar de bicicleta, vem caminhão, caminhão devagar Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Tenho medo, seu segredo eu vou contar pra todo mundo de uma vez Eu sou um Hulk lindo, eu sou bem verdinho e ando de bike junto com você Te atorei hein, grandão Oi, moço, qual é seu nome? Haha, meu nome é Luan Santana Prazer, incrível Hulk, eu gosto de esmagar Ah grandão, eu já estou analisando que você vai ser bom para o negócio que eu estou planejando bem ali na frente Ali na frente, ah, colheu o abacate da abacateira Não, não grandão, ali na base militar Na base militar super secreta da área 51 mais perigosa do jogo Isso, desse jeito você está esperando aparecer o escorpião É, eu quero te dizer pra você roubar todo o dinheiro daquela base com esse choquinho aqui ó Ah, esse choque me hipnotizou Agora, Hulk ser mau Isso grandão, o Ultron te hipnotizou Vai lá e rouba tudo pra nós Vou lá roubar, Ultron Obrigado papai Ultron legal Ultron, falar pra Hulk roubar Hulk agora ser filho de Ultron Hulk mau Ai, Hulk roubar Militares vagabundos, odeio Bolsonaro não, fora bolso Hulk, esmaga Ultron deu foguinho Ei, eu sou o bebê mais forte da base militar O que você está fazendo aqui, grandalhão? Não, bebê, volte aqui, eu vou te derrotar, bebê Não, por minha teta, eu estou como se fosse um mosquito pra você Ai, não, que essa é isso, seu otário Corre, hein, meu Hulk Vou quebrar esse caminhão militar Ah, meu Deus, não faça isso, Sr. Luke Esse aí era o caminhão do meu pai O problema é dele, seu vagabundo Ai, não fala assim Agora eu vou invadir isso aqui pra pegar o dinheiro do Ultron A polícia não vai me prender Hulk esmaga Hulk mal Hulk odeia passarinhos em extinção Hulk prender todos em gaiola Ninguém vai deter Hulk agora Explode helicóptero Ha, ha, ha Yes Dinheiro pra Hulk Hulk pegar toda a grana Hulk amargin-gin Ha, ha Hulk roubar tudo agora Agora, oh, tanque não Tanque não Tanque agora ser de Hulk Hulk roubar tanque Sai daí, militar desgraindo Eba Hulk brincar Tchau, otários Ha, ha Ha, Hulk muito poderoso Hulk coletar todo o din-din Ha, ha Agora Hulk sair de base E Hulk encontrar outro pra dar o dinheiro pro papai Ha, ha Polícia Não Polícia não Ah Perseguição polícia Você está preso Você está preso Volta, Hulk Não Hulk Você não vai me pegar, polícia Para esse tanque agora Em nome da lei Não Para Toma, polícia Maldita Vesco Hulk beso Ai Ai Lança granadas Ai, não Ai, você vai ver, grandalhão Vou fugir daqui Ninguém me pega Ha, ha Ha, ha Vai preso agora, otário Hulk da fuga Hulk da fuga Helicóptero Vem, helicóptero Vem, vem, vem Ha O que precisar Vai, vai, vai Vai, vai Levita, levita, levita Ha, ha Será que eu espiando esse helicóptero? Ha, ha Ha, ha Fuga incrível De filme de ação Ha, ha Hulk mergulho Ah Eba Hulk sair Ha, ha Hulk fugir Polícia Burra Ha, Hulk vazar Galera Vocês viram isso Que cena de filme de ação O Hulk entrou dentro da base mais secreta do GTA V Roubou todo o dinheiro e saiu intacto Mas vamos ver o que vai rolar agora Ai, ai Hulk saiu Hulk está preso Não, policia não Em nome da lei Bazuca anti-Hulk não Bazuca anti-Hulk não James Fy Toma Hulk Ai Calma Hulk arrest movement Hulk arrest Ai Ai, ai Não Toma Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma vai dar certo Pronto Que é julhadinho do jeito que eu gosto Ai Hulk pedir desculpa Hulk estar hipnotizado outro Hipnotizado? Você vai Ai, peraí, peraí Hulk Ai Ai Toma Hulk Pronto Tirei seu sangue coletado Agora entra no carro aí Ô, grandalhão Hulk odiar ser preso Hulk ser do velho Pega no carro Carro Entra, grandalhão Carro não cabe É Hulk Ah, grandalhão Deixa eu arrumar outro carro aqui pra você, grandalhão Carro ser chimbica velho Chimbica Deixa eu ver o que é chimbica, grandalhão Policial Carro militar Hulk gostar Pronto Cabe aí dentro, grandalhão? Combeu Pronto Vamos lá Cabeçudo Hulk pedir desculpas por roubar dinheiro Demolitar Hulk Está hipnotizado Não tem essa Hulk está querendo meter o louco Agora a gente vai pra cidade Uou Ai, não Hulk vai ser preso na DP Não Galera Será que o Hulk vai realmente ser preso na prisão de segurança máxima aqui do GTA V? Vamos ver o que o policial vai fazer Ele deve seguir o RP aí, né, pessoal? Fazer todo o processo policial, judicial e tudo mais E prender o Hulk Hulk, onde é a delegacia? Policial ou estagiário? Está chegando, amigo? Sim Policial já achou aqui a localização Hulk vai ser preso com todos os procedimentos de RP Ai, droga Hulk não querer ser preso no GTA RP Ah Hulk, pera aí, pera aí, pera aí Ai, não, não Policial estagiário de bosta Vou falar pra dar Entra, vem aqui, ó Só tem que pular aqui, ó Pula aqui, Hulk Não consigo pular, não, Hulk Hulk, eu estou preso, Hulk Pera aí Pronto Ai Vem cá, grandalhão Policial imbecil machucar a Hulk Venha Ai, cuidado Não cai em cima de mim, não, grandalhão Agora entra Vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente Quieto, sem nenhuma palavra A porta apertada, Hulk, hein Ah, entra, Hulk Pronto Pronto, agora vai se dirigindo pra dentro da cela A cela anti-Hulk Ah Essa, essa Entra, 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 entra Entra, cala a boca Aí, pronto Preso Não Hulk, você é preso de verdade Ó, se sair vai explodir as bombinhas no teu pé e você vai morrer, hein, grandalhão Fica aí agora, seu merda Hulk, perdi desculpa, Hulk, triste Galera, eu acho que o Hulk não fez nada disso por mal Ele foi hipnotizado pelo super vilão Ultron, galera Que é aquele robô super maligno criado pelo Tony Stark Mas, infelizmente, já que ele fez esse crime Mesmo tendo sido hipnotizado pelo Ultron Ele que vai ter que arcar com as consequências e ser preso aqui no mundo do GTA V Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo E se vocês curtiram, até a próxima, valeu, falou e fui, vai deixando o joinha Valeu Oi, eu vou contar pra todo mundo de uma vez Eu tô muito milionário O Hulk que tá preso Ele se ferrou e agora o Ultron é rico Uhul Haha, ganhei agora Sou mais rico que tudo e o Hulk tá preso Oh, oh, oh Oh